O torneio teve início às 9 horas e contou com a participação de 8 equipas. A primeira modalidade a ser disputada foi o basquetebol. O principal objetivo da organização foi aproximar os jovens da política na cidade. O torneio surgiu da contínua necessidade de aproximar os jovens da política. Dentro do nosso calendário de atividades, esta é a nossa atividade mais lúdica. As outras são mais relacionadas com a política em si. A ideia é trazer os jovens, conhecerem um bocadinho da JTS e também reforçar os laços de quem já faz parte da JTS e criar aqui alguns laços que são importantes também na política. Seguiu-se a prática do vôleibol neste torneio que contou com a participação de 80 atletas. Tiveram um dia diferente com a possibilidade de praticar 3 modalidades esportivas que foram finalizadas com a prática do futsal. Tiveram um dia diferente com a permanência.